A estética dele é muito... combina com a minha Olá e bem-vindos ao meu canal Antes de mais nada, não se esqueçam de subscrever em seu canal para poderem ver mais vídeos Então, neste vídeo eu vou fazer o Smasher Pass Challenge Eu expliquei mais ou menos o que é no meu Instagram E só vou aqui dizer algumas regras, né? Para o pessoal não ficar paralhado Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria só avisar vocês Isto é um challenge, é um jogo E penso que não levem nada que eu diga aqui a peito É só para entretenimento, é só para risos E sim, é só um joguinho E nada que eu estou a falar é... Um Smasher não significa nada E um Pass também não significa nada na vida real Isto é um vídeo, é a internet e vamos ao jogo Então, eu pedi... Eu pus um question no meu Instagram Que vocês tinham que mandar fotos ao Insta e eu ia dizer se é Smasher ou Pass Então, muita da gente, vocês... Eu, se eu ler o teu nome errado... I'm sorry Eu não... Muita da gente aqui eu não conheço E houve muita gente que mandou-me fotos São as que eu não sigo, né? E não disseram o nome ou de não Então, se eu for a mencionar-te e ponho a tua foto e não dizer o teu nome Desculpa, mas eu não sei o nome de toda a gente Então, continue meu querido Temos Douglas... Douglas Konzu E Ericko Kuna Smash no Douglas... No Douglas Konzu Não dá para ver bem no vídeo Eu só mandaram uma foto Mas gostei do... Da forma do vestir Ok... Temos aqui o Long Live Mario E... O Arcio Sim Eu acho que... Hum... Um Smash no Long Live Mario Eu gostei da... Eu gostei da barba e do cabelo curtinho Temos aqui... O Canela Isn't Purple E... O Play Noic Hum... Isso é difícil Eles são muito... São um pouco parecidas Talvez eu estou a tripar Ah... Eu acho que... Hum... Vocês... Smash no Play Noic No Play Noic E não é só porque eu lembro brasa, guys Temos aqui o Ivan Tarik Music E... O Valdir Coutinho Eu acho que... Smash no Valdir Gostei do cabelo... E os óculos... Sei lá... Ok... Temos aqui o... Gerson Silva 46 E... A... Aline Jossuva Jossuva... 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 Não sei... Algumas pessoas mandaram miúdas... E... Eu acho que... O Smash no Aline... Ela é muito bonita... Hum... Dane Michelle... E... Emerson Bovani... Hum... Smash no Dane... Eu tenho um sorriso simpático... Tens a ver quando eu olho para alguém... E... Essa pessoa parece simpática pela cara... Só... Não sei... Eu sou a única... Mas é... Temos o Cony... Cony First... E... O... Akim... Manav... Smash no Cony... Tem uns lábios bonitos... Hahahaha... Vocês... Eu... Eu tenho uma queda dos lábios... Like... Eu não tenho lábios... Então quando eu vejo lábios... Pessoas... Digo tipo... Meu Deus... Quem me deram... Quem me deram... Mesmo idas... Eu digo tipo... Continuando... Temos o... Igor... Mas... Salana... E... O... Adérito... Em... Eu acho que eu se mexo no Igor... Essa... Essa... Guys... Eu gosto muito de pessoas que tem tipo... Não barba grande... Mas... Alguma coisinha... Tipo... You know... Next... Temos o Leroy... Cléusio... E... Bashir Adam... Eu acho que eu se mexo no Bashir Adam... E... Ele parece muito alto... Ou seja... Com as pessoas altas... Ok... Temos o... Young Juaz... Young Juaz... E... O... Aida Vila... Hum... O... Smash no Aida Vila... Eu tenho umas trocinhas muito... 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 Muito sick... O... A$AP Rocky Vibes... You know... Continuando... Temos o... O Sen Abdul... E... O... Agostinho... 7... Hum... Smash no Sen... Smash no Sen... Smash no Sen... Smash no Sen... Se eu mandar uma foto não dá pra ver bem... Mas... Tem um sorriso também muito simpático... É tão... É tão refrescante... Guys... Quando pessoas postam posta sorriso... A maioria de nós ficamos tipo bem... Cara trancada nos vídeos... E a gente... Não vou não ver pessoas com um sorriso... Eu fico tipo... Uau... Continuando... Continuando... Ok... Eu tô aqui a gerir o meu cell... E o meu computador... Porque as pessoas que mandaram o meu WhatsApp também... Então... Então... Dá um pouco difícil... Aqui temos o Renildo... E... Wilson... Le... 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 Esse nome eu não sei pronunciar... Eu vejo muito mas não consigo pronunciar... E... Eu acho que eu faria Smash... No Renildo... Continuando... Temos aqui... Outra pessoa que eu não conheço... Sorry... Hum... Acelo... Eu acho que eu faria Smash no Acelo... Gostei dos lábios também... Ou seja... Eu tenho um queda por lábios tipo... Maçudos... Assim... Temos... Ok... Aleixo Agra... E... Outra pessoa que eu não conheço... Sorry... Sorry... Hum... Smash no Aleixo... Essa foto em particular... Pfff... Fica muito assim... Tipo... O modelo... Gostei... Alan Shane e André Burns... Smash no André Burns... A altura também parece muito top... Hum... Emerson Bovani... E... Alberto Buccani... E... Alberto Buccani... Eu acho que... É difícil... Eu acho que eu faria Smash no... No Maia... Porque eu tenho os lábios já... Como eu já tinha tido antes... Eu... Quando vejo os lábios... Bonito... Fica tipo... Então... E... 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 Gostei do... Gostei do corpo dele... Parece ser um corpo... Então... Esse é o meu Smash no Plast Challenge... Originalmente... Eu queria fazer com uma amiga... Para fazer mais sentido... Ter um pouco mais de graça... Só que com a Covid-19... É meio impossível... Né? Mas espero que tenham gostado... Não se esqueçam de pôr o like... Subscreverem-se... Do the most... Show me some love... E... Lembrem-se que... Isso é só... Entretenimento... Não é... Não levem nada a peito... Nada a sério... E... Eu... Não... Quero... Não queria ter tipo... Conflitos com o namorado da dona... Porque eu sou... Esse é um vídeo, guys... Mas... Espero que gostem... E vos vejo no próximo vídeo...